A Stévia tem uma capacidade adoçante de 60 a 100 vezes superior à do açúcar tradicional. Este adoçante natural tem um baixo índice glicémico, pelo que é recomendado a diabéticos, em substituição do açúcar e não contribui para salto calórico, pelo que é um produto também interessante em regimes de perda ou manutenção de peso. A Better Stévia Packets da Nau apresenta-se em saquetas de uma grama e, para além de um sabor puro e agradável, graças a um processo enzimático desenvolvido pela Nau, tem certificado biológico e, ao contrário de outros adoçantes, utiliza a folha inteira de Stévia. Better Stévia Packets é um excelente adoçante isento de ingredientes artificiais para adoçar sem culpa os seus alimentos preferidos. Tchau!